Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice se passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, aquele que me trai está perto daqui. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Eu penso que essa oração de cura interior que Jesus fez, porque essa oração é a grande oração de cura interior de Jesus. Não era cura espiritual, Jesus não precisava de cura espiritual, ele não pecou. Não era cura física. Ele não tinha nenhuma enfermidade ali. Jesus fez uma profunda oração de cura interior. Para nos ensinar também como fazer essa oração de cura interior. Graças a Deus. Obrigado.